Glória a Deus! Por esses dias eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e essa história de abrir caixinha é interessante. Abri uma caixinha, veio lá uma enxurrada de perguntas e uma me pegou, simples, mas eu senti a dor do coração de quem escreveu. A pessoa colocou assim, quando é que a minha história vai mudar? E ele completou dizendo, porque até agora é só luta. E eu achei assim, até um pouco engraçado também, mas quando a minha história vai mudar? Essa pergunta ficou comigo. E eu decidi trazer como tema da minha mensagem hoje, quando a sua história vai mudar? Eu quero responder essa pergunta. Quando a sua história vai mudar? Abra a sua Bíblia em 2 Reis capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Você pode me acompanhar ou na sua Bíblia ou aqui na projeção. A Bíblia diz assim, certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas, ela suplicou a Eliseu, Eliseu, o teu servo, meu marido, morreu. Tu sabes que ele temiu o Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu, a tua serva não tem nada além de um pequeno jarro de azeite, de uma pequena vasilha de azeite. Então, Eliseu diz, vá pedir emprestadas as vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas e depois entre em casa com os seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que você for enchendo. Ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu, já acabaram. Então, o azeite acabou. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite, pague suas dívidas, você e os seus filhos viverão do que sobrar. Quando a sua vida vai mudar, eu quero arriscar uma resposta. Nós, muitas vezes, carregamos alguns conceitos equivocados sobre Deus e sobre a vida. Por exemplo, tem muita gente que se faz essa pergunta, Deus, quando é que o cenário, a situação da minha vida vai mudar? E por detrás dessa pergunta, há uma crença, há um conjunto de pressupostos. A pessoa, por exemplo, ela enxerga a vida da seguinte maneira, eu estou passando por dificuldades, as circunstâncias não estão boas, mas eu sou uma pessoa de fé, eu sou um filho de Deus, eu vou na igreja, eu vou orar, eu vou fazer um jejum, e em um dado momento, Deus vai intervir na minha história, Ele vai abrir uma porta, Ele vai operar um milagre, e eu vou viver uma virada, e Deus vai mudar a minha sorte. É verdade que há momentos na nossa vida, em que só o dedo soberano de Deus para mudar a nossa sorte. É verdade que há momentos na nossa vida, que só a ação miraculosa, milagre, sobrenatural, aquilo que não é comum, ordinário do homem, aquilo que só Deus faz, às vezes só um milagre de Deus, somente o agir da mão de Deus, é capaz de mudar situações, e nos dar a oportunidade, de viver um capítulo novo, na nossa história. É verdade. Mas eu quero acrescentar uma coisa, é verdade também, que muitos dos recomeços, muitas das portas abertas, muitas das novas histórias, que nós vamos viver, elas vão começar, quando nós entendermos, que Deus quer nos fazer, protagonistas das nossas soluções. Vou repetir, Deus, quer nos fazer, protagonistas, das nossas soluções. Tem um grande percentual, do problema que a gente enfrenta, que não tem a ver com Deus agir, tem a ver com eu e você nos posicionarmos. De maneira que o papel de Deus, não é substituir você, mas em maior parte dos casos, o papel de Deus, é pelo seu Espírito Santo, inspirar você, e pela sua palavra, guiar você, para que você tenha, posicionamentos, que te levam, a mudar de história, porque é possível, mudar de história, quando você entende, que a sua história, não é determinada, por aquilo que te acontece, mas ela é determinada sim, pela forma, como você reage, e age, diante daquilo, que te acontece, então, não venha me falar, de quão problemática, é a situação, vamos conversar hoje, sobre que tipo, de postura, você tem tido, sobre as circunstâncias, que você não deseja passar, que tipo, de posicionamento, irmão, seu posicionamento, pode mudar a sua história, eu vou embasar, isso aqui na Bíblia, suas decisões, podem mudar a sua história, a minha Bíblia, fala sobre, uma prostituta, chamada Raab, você sabe, o que é uma prostituta, uma mulher, que vive, a partir da venda, do próprio corpo, não fazia isso, porque quis, mas a vida, empurrou para aquele lugar, Raab, uma prostituta, mas um certo dia, alguém bateu na porta dela, os espias de Israel, bateram na porta dela, ela abriu aquela porta, e ao invés de denunciar, os espias, ela escolheu, acolheu os espias, uma decisão, mudou a história, daquela mulher, ela deixou de ser, uma qualquer, e ela entra, para a linhagem, do Messias, Raab, se torna alguém, que está na genealogia, de Jesus, uma decisão, a minha Bíblia, fala sobre, um homem chamado Davi, ele era pobre, ele era miserável, ele era um pastor de ovelhas, ele era subestimado pelo pai, ele era subestimado pelos irmãos, ele era diminuído na própria casa, ele não tinha qualquer perspectiva de futuro, o futuro para Davi, já estava escrito e sentenciado, pelos homens, ele seria sempre um pastor de ovelhas, mas em um dado momento, ele viu um tal de gigante Golias, e ele decidiu enfrentar o gigante, ninguém pediu para ele enfrentar, pelo contrário, todo mundo o desanimou, o desencorajou, tentou fazer com que ele não enfrentasse o gigante, mas ele disse, eu compro essa batalha, e no pacote do gigante, ele não sabia, mas estava uma coroa, eu quero dizer para você, quando você toma decisões na sua vida, você não tem nem noção, do que é que tem dentro do pacote, posicionamentos, meu irmão, você está esperando Deus agir na sua vida, escute uma coisa, não espere que Deus faça aquilo, que ele já colocou na sua conta, para fazer, posicionamentos, a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala sobre gente, que mudou de história, mudou de vida, mudou de rota, mudou de caminho, o destino para eles foi outro, a vida tinha sentenciado eles, para um destino, mas as decisões deles, os levaram para outro lugar, posicionamentos, as suas decisões, são mais fortes, do que as suas circunstâncias, pastor, eu perdi, eu quebrei, eu adoeci, me deixaram, eu quero dizer, mais forte do que tudo isso, na sua vida, é como você vai reagir, eu quero dizer, que há um poder na sua decisão, há um poder que Deus colocou, na sua decisão, há um poder no seu posicionamento, diante disso, hoje você tem que decidir, meu irmão, você tem que dizer, eu vou, mudar de história, quem está entendendo, que eu estou pregando aqui, levante a mão, dê um glória a Deus aí, ah meu amado, deixa eu falar uma coisa para você, é aquela velha máxima, a vida é 10% o que nos acontece, já ouviu isso? 90% o que fazemos, daquilo que nos acontece, tem gente que pega, um fracasso, e transforma em um ponto final, a pessoa se enterra, com a areia que o diabo deu para ela, mas tem gente que pega um fracasso, e transforma em um recomeço, e transforma em uma oportunidade, de se reinventar, e transforma em uma oportunidade, de ajustar a rota, louvado seja Deus, quando a minha história vai mudar? Quem quer saber a resposta? deixa eu compartilhar com você, essa história aqui, fala sobre isso, porque é uma história, que começa com a mulher, viúva, perdeu o marido, miserável, não tem dinheiro para pagar as dívidas, e prestes a perder os filhos, tem noção do desespero, tem noção do desespero, do que é alguém, o banco batendo na tua porta, não tem nada dentro de casa, aí o oficial olha, só tem as crianças, e eles falam assim, nós vamos levar as crianças, próxima semana, se o boleto não estiver pago, a gente leva os meninos, olha o desespero dessa mulher, pesado demais, mas gente, a Bíblia fala, que essa mulher que começa, em um profundo desespero, como é que ela acaba, dívidas quitadas, vivendo com algo sobrando, abençoada, feliz da vida, a história dela mudou, mas deixa eu te dizer uma coisa, perceba que há algo aqui interessante, quando ela vai para o profeta, com o desespero, com o problema, querendo mudar de vida, de história, ela não recebe uma história nova, no avista, ela não recebe uma história nova, de pronto, Deus não dá uma história nova, para ela, pronta, não, o profeta dá instruções, ela tem que seguir a receita, Deus não deu de pronto a cura, Deus deu a, não me ajude a pregar, Deus deu a, Deus deu a receita, eu quero falar para você hoje, eu sei que pode ser até atrevido da minha parte dizer, mas eu quero compartilhar algo que pode se parecer com uma receita, princípios de Deus, para quem quer mudar de história, a Bíblia contém histórias aqui, histórias que servem, de lição, fonte de ensino, para a minha vida e para a sua, essa é uma delas, se você quer mudar de história, se você quer encarar a sua vida de outra forma, seguir em direção a outros destinos, guarde isso no seu coração, primeiro, nossa história muda, sabe quando? Quando a gente começa a fazer as pazes, com os problemas da vida, aquela mulher, era uma viúva de um profeta, o marido dela, era um servo de Deus, era um homem que se dedicava, integralmente, a servir a Deus, mas o luto bateu na casa dela, o marido morre, o dinheiro acaba, sinal tem algo aqui, porque o homem era profeta, mas ele não tinha muita inteligência financeira, deixou um legado espiritual, mas não deixou um legado material, ele sabia orar, mas não sabia se organizar financeiramente, depois que ele morre, a mulher não tem reserva, a mulher não tem algo que possa sustentá-la, ampará-la, e aí ela entra, nesse buraco aqui, mas entenda uma coisa, a primeira lição que a gente ganha aqui, é que a nossa vida começa a mudar, quando a gente faz as pazes, com os problemas da vida, gente que serve a Deus, também perde emprego, gente que serve a Deus, também perde amigos, gente que serve a Deus, também adoece, gente que serve a Deus, também perde ente querido, gente que serve a Deus, também entra em processos de ansiedade, gente que serve a Deus, às vezes não consegue lidar com a pressão do momento, e a tristeza bate, a depressão bate, eu quero dizer para você, é hora da gente parar de brigar, com os problemas da vida, e é hora da gente dizer, Deus sabe de uma coisa, está tudo certo, faz parte da vida, os picos fazem parte, os vales também fazem parte, como Jó disse para a esposa dele, quando Jó tinha perdido tudo, a mulher disse, ei Jó, porquê que você não amaldiçou o teu Deus e morre, e Jó olha para ela e diz, ei minha filha, eu recebi de Deus o que foi bom, acaso eu não receberia o que é mal, porquê que eu sei aceitar a bênção, e eu não sei aceitar o deserto, porquê que eu sei aceitar a vitória, e eu não sei aceitar a perda, tem muito crente, que tem uma fé preparada para a vitória, mas não tem uma fé preparada para a perda, para o dia mau, se você está passando por alguma situação complicada, quero dizer para você, essa palavra de Deus para a sua vida, aceitação é o primeiro passo para a superação, você parar de brigar, com esse problema e com Deus, e aceitar, acabou, o dinheiro que tinha acabou, a saúde não está boa, não está, o diagnóstico é esse, tem gente que, olha eu não sei, pega o exame, aí diz assim, não, 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 não é esse não, pela fé não é esse não, não irmão, umas coisas sem noção, eu estou com um problema na minha prega vocal, aí tem gente que está para cima de mim, mas pastor, pela fé, pela fé você não está não, eu digo, não irmão, não é questão de fé não, eu estou, eu estou, eu estou, simples assim, simples, a fé não me faz negar a realidade, a fé me faz crer, em algumas coisas, primeiro, que o meu Deus é poderoso, no momento que Ele quer, Ele faz um milagre, Ele não querendo, a gente soluciona de outro jeito, mas a minha fé está muito mais na maneira como eu me posiciono, diante do problema, não é dizer, não, não, não fala, não fala, não fala, não, isola na madeira, tem crente que só falta dizer isso, isola na madeira, que é isso, só falta isso, também não sou a favor, de você ficar, que a Bíblia diz sim, que o poder da morte da vida está na língua, a Bíblia diz que a gente se alimenta, do fruto dos nossos lábios, gente que fica só falando da desgraça que vive, obviamente, o coração só se alimenta do problema, nunca da promessa, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de? Eu quero ouvir a palavra, eu quero ouvir o que Deus tem para mim, eu quero trazer a memória, como disse Jeremias, aquilo que me dá esperança, mas eu tenho uma fé madura, para não fugir do que está acontecendo, para olhar, encarar e aceitar, aceitação não é resignação, diferente, vamos dar os nomes às coisas, resignação, sabe o que é? É quando você congela na vida, você aceitou a perda, aceitou o fracasso, aceitou a dor, aceitou o luto, aceitou a quebra do namoro, aceitou o que for, mas você congela, para, você que está estagnado, você que os problemas deixou aleijado, se tem alguma prova, alguma tribulação na tua vida, que te aleijou, que te deixou manco, isso é resignação, você parou, não, eu aceito para eu superar, eu aceito para eu virar essa página, eu aceito dizendo, Deus, eu aceito porque a minha vida está em tuas mãos, e se o Senhor não permitisse, não estaria acontecendo, eu estou sob o cuidado, e a supervisão de um pai amoroso, eu aceito, e ponto final, e agora eu te pergunto, Deus, o que é que eu faço daqui para frente, eu não peço para Deus me dar explicação, eu peço para Deus me dar direção, tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui, eu não peço para Deus me dar satisfação, eu peço para Deus me dar direção, eu não preciso que Deus me diga, porquê eu estou passando, por aquilo que eu estou passando, eu preciso que Ele me diga, o que eu devo fazer, uma vez que eu estou passando por isso, o que eu devo fazer, porquê meu irmão, porquê eu estou passando por isso Senhor, pergunta inútil, não queira, nem perguntar, nem saber, aceitação é o primeiro passo, para superação, para viver qualquer luta emocional, você precisa primeiro da aceitação, faça as pazes, abra a porta, olhe para esse problema e diga, pode entrar, Jesus está aqui do lado de dentro comigo, eu estou preparado para você, sua história vai começar a mudar aí, sabe porquê? porque aquilo que dói, você vai, sofrer menos com isso, quanto mais você briga com aquilo que te dói, mais você sofre, uma coisa é dor, outra coisa é sofrimento, a dor é objetivo, o sofrimento é subjetivo, quanto mais você briga com aquilo que dói, mais você sofre por aquilo que dói, não para de brigar, aceita, aceita, olha na cara dessa dor, e diz uma coisa, você está aqui por enquanto, porque eu sei os planos que o meu Deus tem para mim, são de paz, são de vida, são de esperança, e Ele vai me sustentar, me levantar, e eu vou transpor essas muralhas, para a glória do nome do meu Deus, porque Ele ainda tem planos na minha vida, porque se Ele não tivesse mais propósito na minha vida, Ele já tinha me levado, era para o céu, mas eu ainda estou por aqui, porque Ele ainda tem coisa para fazer em mim, através de mim, quem está entendendo aí meu irmão? Aleluia! Segundo, quando é que a minha história muda pastor? Quando eu aprendo a valorizar o que eu tenho? Tem gente que pensa que a história muda, quando passa a ter mais do que tem, não, é forte esse negócio aqui, agora pegou, a Bíblia está ensinando nessa história, que a minha história começa a mudar, não é quando eu passo a ter mais do que o que eu tenho, é quando eu aprendo a valorizar o que eu já tenho, está escrito, versículo 2, Eliseu perguntou para a mulher, minha querida, como é que eu posso te ajudar? Me diga uma coisa, o que você tem em casa? O que é que você tem? não é o que você queria ter? Ela diz, oh profeta, tua serva não tem nada, apenas, uma vasilha cheia de azeite, calma aí, então não é nada, veja a contradição do pensamento dessa mulher, eu não tenho nada, somente, uma vasilha, com azeite, então não é nada, mas ela chama o pouco dela de nada, ela trata o pouco que ela tem como? Nada, ela subestima o pouco que ela tem, parece a gente, não sabendo valorizar o que tem, a nossa história começa a mudar, quando a gente começa a valorizar, aquilo que Deus colocou, hoje, agora, já, nas nossas mãos, eu tenho um recado de Deus, para alguém aqui nesse lugar, sua história vai começar a mudar, quando você reconhecer o valor, daquilo que Deus pôs em suas mãos, a oportunidade que Deus já pôs em suas mãos, o dom que Deus pôs em você, o talento que Deus pôs em você, a capacidade que Deus pôs em você, o trabalho que Deus deu hoje, hoje, agora para você, as portas que Ele já abriu, agora para você, se hoje o profeta, ou Deus te perguntasse, o que você tem? Você saberia responder? Porque tem gente que não sabe nem o que tem, coisa triste é quando alguém não sabe o que carrega, coisa complicada, é quando a pessoa não sabe o que ela tem, não sabe o que ela carrega, não sabe as possibilidades que carrega, não sabe as potencialidades que carrega, e eu quero dizer para você, que está em nome de Jesus, profeticamente, eu quero declarar isso, está encerrando um tempo na sua vida, em que você vai precisar sempre de alguém, para lembrar você, acerca do que você carrega, e vai começar um tempo, em que você vai enxergar claramente, o que Deus pôs em você, aquilo que Deus já te deu, aquilo que Deus já te concedeu, e você vai começar a valorizar, o que você tem, pastor eu queria ter o que ele tem, por isso que a vida não muda, por isso que a história não muda, porque você não entende, que as vezes, o ele que você falou aí, o que ele tem, é uma árvore, que um dia foi uma semente, e o que você tem, é uma semente, que se você cultivar bem, vai se tornar uma árvore, a gente faz comparação injustas, a gente compara árvores com sementes, a gente olha para o lado, vê alguém que tem uma floresta, ah meu irmão, floresta dá trabalho, custa tempo, valoriza a semente que Deus pôs na sua vida, valoriza as sementes que Deus pôs na sua vida, eu estou falando isso aqui para alguém, porque 2024 tem coisa que você tem que tirar da gaveta, tem coisa que você não pode esperar, ninguém, absolutamente ninguém, autorizar você para viver, você não pode mais ficar esperando, o incentivo, o encorajamento, você que tem que acreditar, você que tem que crer, você que tem que valorizar, a Bíblia fala na parábola dos talentos, que o senhor dos talentos, ele deu um talento para um, o talento era uma moeda, um talento para um, cinco para outro, dez para outro, aí depois de um tempo, ele foi lá, prestar contas, o que é que aconteceu? O que tinha um talento, o que recebeu menos, enterrou, mania de quem tem um talento, trata o pouco como nada, enterra, nunca vê a semente crescer, porque subestima os pequenos começos, é hora da gente parar de subestimar os pequenos começos, e começar a investir, valorizar e maximizar, esses pequenos começos, que Deus está colocando na minha vida, e na sua vida, em o nome de Jesus, quando Jesus estava para multiplicar pães e peixes, ele não foi atrás, nem de padaria, nem de peixaria, ele olhou para o lado e perguntou, o que é que vocês têm? Quando Deus quis abrir o mar vermelho, ele olhou para Moisés e perguntou, o que é que você tem? Na mão, Moisés falou, um cajado, é isso daí que eu vou usar, eu vou usar o que você tem, Moisés, não é o que você não tem, eu quero dizer para você, o que você tem é suficiente, para Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida, se não fosse, Ele teria dado outra coisa, quem está compreendendo aqui, o que você tem, já é matéria-prima, para o que Deus quer fazer na sua vida, é hora de você reconhecer o valor, daquilo que Deus pôs na sua mão, então pega o livro, abre, vai estudar, para você ser o melhor, naquilo que você tem, amanhã acorda cedo, esse negócio de acordar meio-dia, meu irmão, vai acordar cedo, e vai fazer acontecer aquilo que, você está entendendo? Isso é sério, gente, isso é sério, valoriza o que você tem, valoriza a família que você tem, valoriza o casamento que você tem, não vou falar de relacionamento, não, porque já já vou falar sobre esse assunto, valorize, não queira ser uma cópia barata, de um bom original, não se compare, e tem mais, quer mudar de história, sabe por que a gente tem que valorizar o que tem, para mudar de história? Porque quem valoriza o que tem, abre o sorriso, e é grato, e a gratidão, é o bálsamo da alma, você pode ver que é difícil, se você encontrar uma pessoa que é grata e ranzins ao mesmo tempo, uma pessoa que é grata e mal-humorada ao mesmo tempo, uma pessoa que é grata e desagradável ao mesmo tempo, uma pessoa que é grata é leve irmão, uma pessoa que é grata é curada, uma pessoa que é grata trabalha melhor, uma pessoa que é grata produz mais, uma pessoa que é grata é luz, faz diferença, melhora o ambiente, melhora a atmosfera, todo mundo quer estar perto de quem é grato, ninguém quer estar perto de quem murmura, nem Deus quer por perto gente que murmura, porque quando o povo de Israel começou a murmurar, ele falou para Moisés, eu estou afim de acabar com esse povo, nem Deus, você está entendendo? É sério isso daí, dá certo não, coisa linda, leia os evangelhos, se você ler Mateus, Marco, Lucas, João, quatro livros você não encontra um versículo de Jesus reclamando, e é porque Jesus, vai ler, Jesus falou, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, não tinha hotel, não tinha hospedaria, não tinha pousada, não tinha puxadinho, não tinha Airbnb, nada, nada, você não encontra reclamação, não encontra reclamação da parte de Deus, você não encontra um versículo que Jesus murmura, grato, ao pai, em todo o tempo, vamos seguir isso, não acaba hoje, terceiro meu irmão, você online, escreva aí, quando é que a minha história muda? Sabe quando? Nossa história muda quando a gente desenvolve algo chamado destreza social, o que é isso pastor? Vou resumir, é a capacidade de se relacionar bem, a Bíblia diz assim, versículo 3, disse Eliseu, vai impedir emprestadas, vasilhas vazias a todos os vizinhos, significa que o milagre na vida da mulher foi uma soma, o pouco do azeite que ela tinha, mas as vasilhas que os vizinhos tinham, ela foi passando de casa em casa, ela não, os filhos que foram, os filhos foram lá batendo na porta pedindo tapaué, e foram pedindo, 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 eu não sei como foi isso, eu não sei nem como foi a explicação, explicação, tudo que a senhora tem, imagina, bate na porta da dona Maria, dona Maria abre, aí pergunta, dona Maria, o que a senhora tem de vasilha? para quem, meu filho? Tudo que a senhora tiver, eu estou precisando emprestar, mas tudo, tudo, tudo que a senhora tiver, tudo de vasilha, vai, 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 passa, passa, dona Maria, passa, passa, dona Maria! Gente, se essa mulher não fosse bem relacionada na vizinhança, olha pra mim, ó, esse milagre é lindo, porque é uma soma do pouco que ela tem, com a vasilha que os outros tinham, significa que sem a vasilha dos outros, ela não teria experimentado o milagre, a proporção e o tamanho, ó, coisa maravilhosa, a proporção e o tamanho do que ela recebeu, foi diretamente ligado, a rede de relacionamentos que ela pôde acessar, o que é que você está tentando dizer, pastor? Eu estou tentando dizer que ninguém muda de história, sem melhorar a forma de se relacionar, você quer mudar de história? tem que mudar como você se conecta e se relaciona, o nome bonito para isso, destreza social, olha bem, irmão, a gente tem que entender isso daqui, a gente tem que compreender que a qualidade da nossa vida está diretamente ligada, a qualidade das nossas relações, quer mudar de história? tem que se conectar de maneira saudável, por quê, pastor? porque tem vasilha que você não tem, quem tem é o outro, e vai ser a vasilha do outro que vai abençoar a tua vida, mas se você vive no isolamento, se você vive afastado, distanciado, vai ficar você com esse pouquinho de azeite, acabou o azeite, morreu, tchau, perdeu de viver, uma experiência extraordinária, porque não tinha gente, 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 para te dar vasilhas, você precisa da vasilha que outra pessoa tem, e eu quero dizer para você uma coisa, escute bem, escute bem isso daqui, a gente vive num mundo em que a conexão via rede social é intensa, mas as conexões verdadeiras, os relacionamentos significativos, estão cada vez mais escassos, recentemente eu li um texto que falava, que há estudos científicos que mostram, que a solidão mata mais que o fumo, solidão mata, e a gente precisa começar a melhorar, a forma como se relaciona, quer mudar de história, então deixa eu dizer uma coisa para vocês, se você quer mudar de história, é hora da gente ser o tipo de gente, que os outros, querem por perto, mas Toma, você está falando uma coisa assim, tão simples, eu vi esperando assim, uma palavra profética, profética, pois é, pois eu posso falar a verdade para você, ou dou o que eu sinto, é quando chega alguém, a pessoa é tão espiritual, boa noite irmão, boa noite, boa noite pastor, boa noite pastor, estava três dias na água, jejuando, eu é meu irmão, é, vivo no monte pastor, eu digo, uau, a pessoa, raivosa, indiscreto, desagradável, chato, guarda mágoa, tudo guarda, tudo critica, tudo reclama, e o pior, como é muito espiritual, sempre bota o nome de Jesus no meio, escuta uma coisa, irmão, coisa simples, Jesus disse que a gente é o sal e a luz, sal dá gosto, luz, ilumina, traz clareza, melhora o ambiente, coisa ruim, aquele ambiente assim, sem luz, uma coisa mórbida, não, luz é vida, você é gosto, você é tempero, você é vida, onde você chega, com quem você se conecta, eu quero dizer para você, a nossa história vai começar a mudar, quando a gente se tornar o tipo de gente, que é gente boa, que é tranquilo, que é leve, que é perdoador, que não quer levar nada no coração, que é bem resolvido, que quando sente que alguém tem algum problema, tem algum problema comigo, eu prefiro ir lá, me perdoa, me desculpa, se fui eu, se foi tu, eu não quero saber, eu só quero estar bem, eu quero ter paz com todos, como a Bíblia diz, eu quero caminhar com leveza, amém, eu quero caminhar com leveza, eu quero, eu quero ser o tipo de pessoa, irmão, eu creio que você quer também, ser o tipo de pessoa que soma, que agrega, que, 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 que onde chega, eu, eu, eu somo, eu adiciono, que as pessoas querem por perto, porque, eu, eu abençoo, eu sou abençoador, porque eu sirvo, eu sou generoso, eu não sou aquele buraco negro, que, tudo suga, tudo chegou perto, não, 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 eu quero ser canal, eu quero ser benção de Deus, eu quero que da minha boca emane vida, se você não pediu minha opinião, eu não vou dar, porque gente que dá opinião, sem ser solicitado, não se chama sincero, se chama metido, entende? Se essas coisas simples, que a gente tem que aprender, porque tem gente que é tão espiritual, só serve para o céu, não serve para a terra, nossa história vai começar a mudar aí, gente que diz, pastor, pois eu queria, eu me sinto tão só, eu me sinto tão só, eu não consigo me conectar com as pessoas, deixa eu dizer uma coisa para você, você encontra quem você é, só isso, se você for verdadeiro, honesto, íntegro, você vai encontrar esse tipo de gente, se você é bom, você vai encontrar gente boa, seja quem você quer, com você e por você, seja, é infalível, esse magnetismo relacional é infalível, é infalível, você entende? relacionamento, o princípio da honra, gente, a vida começa a mudar, quando a gente se relaciona bem, quem entende o princípio da honra, honrar, honrar é tratar de maneira distinta, não quem precisa, quem merece, tem diferença, tratar de maneira distinta, alguém não por necessidade, mas porque a pessoa merece, porque merece, cônjuge, merece honra, tem uma aliança com você, merece, não é sobre necessidade, é sobre merecer, merece, dentro da sua casa, é honra, um ambiente de honra, palavras de honra, tem pessoas na sua vida, você vai começar a afirmar alianças, quando você entender o princípio da honra, da honra, quando você decidir honrar, abençoar, servir, para desse negócio, o que é que estão fazendo para mim, o que é que não fizeram para mim, não fizeram para mim, não fizeram para mim, não fizeram para mim, se torne a pessoa que abençoa, que serve, que entrega, para os outros, você vai ver, como chove de gente na tua vida, querendo fazer o mesmo por você, a gente entender isso, a história começa a mudar, aí sim, aí você vai construir relacionamentos significativos, e vai ter muita vasilha sendo dada para você, gente, deixa eu falar uma coisa, meu azeite é muito pouco, você não entende isso, que o seu azeite é pouco, que nessa história você é a mulher, o seu azeite não dá para fritar um ovo, é pouco demais, mas eu dou glória a Deus pelas vasilhas que eu tenho, são elas que multiplicam, o pouco que Deus pôs na minha vida, você compreende isso, é assim irmão, tem gente que fica pedindo para Deus, mais azeite, pastor Luiz Júnior, essa história não fala de mais azeite, ela começa falando sobre mais vasilhas, quando você começa a desenvolver relações significativas, alianças, Deus, o método preferido de Deus, para falar contigo e te abençoar, são pessoas, e o que é que eu faço pastor, para ter essas pessoas em torno de mim, seja a pessoa que você quer por perto, seja, se é gentil, vai ser cercado de gente gentil, se é generoso, vai ser cercado de gente generosa, se é servo doador, mas você sabe, ah gente, você entendeu o recado, você entendeu o recado, quatro, você sabe quando vai começar a mudar de vida? quando você viveu o poder da descrição, a Bíblia diz, versículo 4, que depois, eles entraram em casa com os filhos, ela entrou, fechou a porta, porque o profeta disse assim, entre em casa, fecha a porta, verso 4, e derrame daquele azeite em cada vasilha, e separe, as que você foi enchendo, o profeta disse, vai para dentro de casa, fecha a porta, e vai derramando o azeite, sobre as vasilhas, e o milagre vai estar aí, porque, a cada vasilha, o azeite vai multiplicando, e o milagre acontecendo, mas tudo, a portas, fechadas, oh meu Deus, se ela tivesse um telefone, se ela tivesse uma conta no Instagram, me diga se ela não já tinha feito uma live, me diga se ela já não tinha colocado nos stories, gente está acontecendo alguma coisa aqui, me fale aí, se ela ia perder a chance, de fazer um Reels, para viralizar, o dia que o azeite, não parou de correr na minha casa, gente, essa mulher, Deus mandou ela fechar, foi a porta, eu quero dizer uma coisa para você, sua vida vai começar a mudar, quando você entender, que tem processos na sua vida, que ninguém precisa saber, tem que ser no secreto, tem que ser a portas fechadas, entenda o poder da descrição, tem processos na sua vida, que não precisam de publicidade, não apenas não precisam, como não devem ter qualquer publicidade, Deus está falando assim para você, filho, fecha a porta, e vai para o secreto, e cresce no secreto, e cresce a portas fechadas, e ponto final, quando a turma vê, já vai ver o fruto, fecha a tua porta irmão, para orar, fecha a tua porta, para buscar a Deus, e crescer espiritualmente, agora deixa eu falar também, fecha a tua porta, para chorar, tem lágrima, que você derrama, que não precisa, todo mundo saber, era aquela mulher, e os dois filhos, é você, e um punhadinho de pessoas, bem próximo e íntimo, do teu coração, que precisam saber, fecha a porta, tem lágrima, que a gente tem que fechar, que a gente tem que derramar, é de porta fechada, tem gente, que todo mundo, que esbarra, que encontra com a pessoa, a pessoa já desaga, o problema que está vivendo, já vai chorando, vai lamentando, não, não, tem coisa que é a porta fechada, é você e Deus, entende, é você e Deus, e tem vitória também, que é a porta fechada, tem gente que também, quando está sendo abençoado, já quer publicar para todo mundo, quer contar, quer falar, quer dizer, irmão, escuta uma coisa, tem processo na tua vida, que vale a pena você entender, é a portas fechadas, é a portas fechadas, que alguns sonhos, você planeja, é a portas fechadas, que você desfruta, algumas vitórias, é a portas fechadas, irmão, que é de porta fechada também, o opinioso, não tem espaço, você está de portinha fechada, para as opiniões contrárias, desanimadoras, desencorajadoras, entende, sua história começa a mudar, irmão, sua história começa a mudar, quando você entende, sabe de uma coisa, eu vou fechar minha porta, trabalhar duro, verter esse azeite, nessas vasilhas aqui, uma por uma, até elas se acabarem, e ponto, estou vivendo o meu processo, estou crescendo, estou crescendo, estou crescendo, estou crescendo, estou crescendo, estou crescendo, fechar a porta, e entender o poder da descrição, é se livrar da necessidade, da validação das pessoas, para você crescer, preciso não, que ninguém fique batendo nas minhas costinhas não, para me lembrar, que se eu não abrir o livro, que se eu não dobrar o meu joelho, que se eu não acordar cedo e suar, não precisa ninguém batendo nas minhas costas, não precisa, fecha a porta, vai viver o teu processo, não chega ninguém para, ficar dizendo, ai tu ainda está nisso, ainda crê nisso, ainda luta por isso, ainda está trabalhando nisso, e está dando para alguma coisa isso daí? ah não, estou mandando para a tua casa, minhas contas, fecha a porta irmão, fala para quem está perto de você, balança aí e diz assim, fecha a porta, tem coisa que é você e Deus, é o poder da descrição, e ponto final, quando é que a história começa a mudar, o louvor pode vir, quando é que a minha história começa a mudar, sabe quando? a sua história começa a mudar, quando você obedece o que escuta de Deus, o profeta falou para a mulher, filha está aqui, o passo a passo, vai, pega emprestado umas vasilhas, fecha a porta, derrama um azeite nelas, vai, diz o texto, que ela foi, e fez exatamente o que ele disse, vou fazer uma pergunta para você, o que é que Deus falou, já contigo, que você ainda não fez, porque a palavra que transforma a nossa vida, não é a palavra que a gente ouve, é a palavra que a gente pratica, então eu faço questão de perguntar, de quais lugares Abraão, Deus já te mandou sair, você ainda não saiu, quais arcas, Noé, Deus mandou você construir, e você ainda não construiu, quais muralhas, Neemias, Deus mandou você levantar, e você ainda não levantou, quais gigantes, Davi, Deus mandou você enfrentar, e você ainda não enfrentou, quantas vezes, Pedro, Deus já te mandou jogar a rede, e você ainda não jogou a rede, a história vai mudar, quando você obedeceu, o que o Espírito Santo já falou, já falou, quantas mensagens, você já escutou aqui, esse ano, sobre intimidade com Deus, mas não faz diferença nenhuma, a pergunta é, e como é que está a intimidade com Deus, quantas vezes, você já ouviu aqui, tem que orar, não adianta se não orar, está orando, então pronto, ouviu, não conseguiu, sua história começa a mudar, quando você pegar aí, obedeceu o que Deus falou, se Deus falou, é suficiente, aí a história muda, você está entendendo irmão, como é muito fácil, a gente dizer assim, minha história vai mudar, quando Deus quiser, é muito fácil, não, minha história vai mudar, quando eu tiver esses posicionamentos, sexto e último, sabe quando é que a minha história vai mudar? quando eu aprender, a gerir com fidelidade, a abundância, porque tem gente, que fica orando por uma bênção, que não tem preparação, para administrar, a Bíblia diz, que quando ela recebeu de Deus, ela foi contar para o profeta, o homem de Deus, expõe para mim o verso 7, e ele disse assim, minha filha vá, venda o azeite, e pague as dívidas, o que é que ele está dando para ela? Ele está dando para ela, uma aula de inteligência financeira, porque todo mundo, que estuda finanças, sabe, que para você sair do buraco, a primeira coisa, é parar de cavar o buraco, primeiro você aniquila dívidas, e então você começa a prosperar, esse é o passo a passo, Eliseu que nunca tinha feito um curso, mas inspirado por Deus, deu para ela essa ordem, para que ela então, aprendesse a gerir, a abundância que ela tinha recebido, porque se ela não aprendesse a lidar com a abundância, aquela abundância seria passageira, efêmera, e em pouco tempo, desapareceria, a gente tem que aprender a lidar com bênção, viu, às vezes a gente só sabe lidar com escassez, na escassez meu irmão, camarada é de joelho dobrado, na escassez, até o gato na casa da pessoa jejua, mas abençoou, ninguém vê mais, o que foi? Foi arrebatado? Não, é porque ele está abençoado, mas deixa a pé, comer para cima dele, que volta, deixa eu falar para você, ô meu irmão, a gente tem que aprender, você está entendendo? A gente tem que aprender, a lidar com a bênção, a gerir a bênção com fidelidade, a entender que o abençoador, jamais pode ser substituído pela bênção, e eu digo mais para você, se você está dizendo, como pastor, eu aprendo a gerir a abundância, eu te digo, aprenda a gerir a escassez, ou seja, não espere virar, hoje, com o que existe, com o que tem, com o que há, seja fiel hoje, porque quem não adora a Deus na falta, não vai adorar a Deus na abundância, hoje, busque a Deus, corra para Deus, dependa de Deus, hoje, quer mudar de história irmão? Hoje, hoje, você quer mudar de história, entenda, que você tem uma dívida, a gente tem muitas dívidas, a semelhança dessa mulher, nós temos dívidas, temos débitos, interiores, emocionais, espirituais, temos débitos uns com os outros, mas principalmente, com Deus, que só o sangue de Cristo, pode pagar, o débito do pecado, deixa eu falar para você, se você quer mudar de história, só Jesus, posicione-se, hoje decida, hoje diga, Senhor eu quero, e não apenas eu quero, eu vou andar com novos posicionamentos, com novas decisões, com atitudes que glorificam o teu nome, eu vou escrever a minha história contigo, por meio de atitudes que honram o teu nome, está aí os princípios, quem quer mudar de história, não espere por Deus, Deus que está olhando, esperando por você, Ele está olhando, na expectativa, de que você reaja a essa palavra, eu vou mudar de humor, eu quero mostrar, eu quero dar o teu nome,